Descobrimos uma coincidência bem legal. O pessoal que avisou a gente sobre o cisne também tem o sobrenome Irin. Eles têm o mesmo sobrenome que o nosso. Então, quando pegarmos o cisne, vamos chamar ele de Irin. Eu achei. Ele tá na água ali, ó. Tem uma linha de pesca azul nele. Finalmente encontramos o cisne que estávamos procurando e na hora vimos que ele não tava bem. Eu acho que ele não tá bem, não. Geralmente os cisnes não deixam as pessoas se aproximarem, mas dessa vez ali, você tá bem? Ele tá prostrado e quase sem vida. De pesca enrolada na perna dele.